Muito bem meus amigos, nós vamos então continuar aqui o nosso trabalho Bom dia Sil, bom dia Ju Continuar o nosso trabalho, o livro dos espíritos, a quarta parte, esperanças e consolações Nós estamos no primeiro capítulo, penas e gozos terrenos Agora no item 6, o último item desse capítulo, desgosto pela vida, suicídio E nós estamos na questão 952 Vamos ver se a gente consegue terminar ainda hoje esse tema Para já nos prepararmos para o próximo E nós vimos no nosso encontro anterior Uma das questões mais palpitantes aqui do nosso livro dos espíritos Porque toca diretamente no nosso modo de viver Nos nossos vacílios, nos nossos desequilíbrios No tipo de vida que nós optamos E que infelizmente acaba interferindo na nossa existência terrena Muitas vezes nos provocando sofrimentos que não tinham necessidade de existir Mas muitas vezes interrompendo a nossa vivência terrena Comprometendo todas as tarefas que nós deveríamos realizar Todos os projetos que foram elaborados visando o nosso crescimento É bom dia João Então nessa questão 952, conforme nós conversamos Kardec pergunta Que o homem que o homem que perece como vítima do abuso das paixões Que como o sabe, deve abreviar o seu fim Mas as quais não tem mais o poder de resistir Porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas Comete suicídio E a gente lembrou aqui Na verdade o que Kardec fala sobre o abuso das paixões Fala exatamente sobre tudo aquilo que a gente utiliza Em busca de uma satisfação Em busca de um prazer Só que infelizmente acaba sendo para nós um veneno Interrompendo a nossa vivência Uma alimentação desregrada Uma rotina de trabalho A ingestão de substâncias Que são prejudiciais à nossa saúde Como por exemplo O hábito do tabagismo Do alcoolismo O uso de drogas De medicações não controladas No caso da alimentação desregrada Que provoca em nós, por exemplo, obesidade Provoca em nós Condições de um infarto Um desenvolvimento de um diabetes Bom dia Tom De uma diabetes Um aneurismo em virtude da correria Todos esses transtornos que a gente acaba enfrentando Pelo fato de prejudicar a nossa própria saúde Então Kardec pergunta Se nesses casos Sabendo que a nossa forma de viver Acaba proporcionando Essas dificuldades Para chegarmos até o final Daquilo que foi programado para todos nós A gente naturalmente não sabe Qual é exatamente o tempo De existência que nós temos aqui Para nós é sempre um mistério E assim deve ser Porque do contrário A gente negligenciaria A nossa presença aqui no mundo material Mas todas as vezes Que acontece o desencarne Quando a gente faz uma avaliação Do modo de vida daquela pessoa Sabendo quais eram seus hábitos Quais eram seus costumes Quais eram as suas práticas E fazendo uma comparação Desse tipo de vida que ele tinha Com o tipo de morte que ele teve Ou o tipo de desencarnação que ele teve Se há algum tipo de relacionamento Nós vamos perceber que a grande maioria Dos casos Há uma relação Pela forma de viver dele Algumas vezes vivendo De uma forma Correndo muitos riscos Num carro por exemplo Nos seus relacionamentos Enfim Sempre criando ali alguma dificuldade Então Kardec perguntou Se esse tipo de comportamento Que abrevia a vida das pessoas Mas que muitas vezes Para justificar Ele fala que ele é dependente Daquilo Que ele é viciado naquilo Que ele não consegue se libertar Que é uma necessidade física Conforme a pergunta Que a gente viu aqui Kardec perguntou Se isso pode ser considerado Um suicídio A gente conversou bastante Sobre isso No nosso estudo anterior É só uma breve recapitulação E Kardec coloca que É um suicídio moral Não compreendeis Que o homem Nesse caso É duplamente culpado Há nele Falta de coragem E bestialidade E além disso O esquecimento de Deus A falta de coragem É a falta Da força de vontade Que as pessoas percebem Nós percebemos Que os nossos hábitos São hábitos ruins Tanto é assim Que muitas vezes Tendo um filho Tendo um sobrinho Uma pessoa querida Que nós podemos orientar Nós sempre colocamos ali Não faça isso Não faça aquilo Não faça aquilo outro E é aquela velha frase popular Faça o que eu mando Não faça o que eu faço Porque nós orientamos O modo certo de viver Mas nós não vivemos Do jeito certo Então Porque sempre tem Essa justificativa Porque eu não consigo fazer Não consigo parar Não consigo modificar O modo de viver Porque o meu corpo Está acostumado com isso E coisa e tal Então é falta de coragem Porque os espíritos Colocam que não há Nenhum tipo de arrastamento Que é irresistível Basta perseverança Força de vontade Para que isso aconteça Algumas vezes A gente tem ali A providência divina Que nos desperta Através de alguns impactos Uma pessoa que acaba Ficando doente Uma pessoa que acaba Passando por um problema Um problema de saúde Um problema No seu modo de viver Para poder dizer Olha Você está no estado de alerta Então cuidado Eu posso lembrar Por exemplo Minha mãe foi fumante Durante muitos anos E certa vez Ela foi ao médico Fazer um check-up E o médico pegou a radiografia Ela falou A senhora está desenvolvendo Um efizema pulmonar No dia seguinte Ela parou de fumar Já são 5 anos Ela não sente falta Dá graças a Deus De ter tido esse alerta E isso não comprometeu Felizmente a sua saúde Então nós temos ali Pessoas que passam Por esses alertas Percebem Porque na sua rotina Não percebe Sabe que é negativo Sabe que isso faz mal E tudo mais Mas fica sempre Levando com a barriga Já foi Foi de uma hora para outra No dia seguinte Ela falou Acabou Depois de tanto tempo Assim Quer dizer Só através de um susto Que a gente consegue Realmente perceber Como as coisas são Então Dessa forma O que a gente Começa a observar Que as pessoas Nessa fraqueza de caráter Que todos nós Temos essa fraqueza de caráter Porque a gente sempre Tenta Encontrar uma desculpa Porque quando o efeito Não nos atinge Diretamente A gente vai continuando Vivendo a nossa vida Para ver até onde vai dar Para ver até onde vai dar Só que muitas vezes Esse vai dar Já é a estação final Já é o fim da linha Não é uma 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 passagem Que te chama a atenção O Ju colocou Que já vi uma senhora Que antes de entrar Para a cirurgia do coração Fumava escondido Depois de dois infartos Pois é Isso acontece bastante A gente vê isso em hospital Eu trabalhei em hospital Então a gente vê assim Que tinha paciente Que estava ali Com oxigênio no nariz Estava ali Muito mal E ainda assim Você entrava no quarto Aquele cheiro de fumaça Aí você falava assim A pessoa está quase morrendo aqui A pessoa está passando mal Está sentindo dificuldade E tudo mais Mas ainda assim Não consegue se libertar E na verdade Isso denota claramente Não apenas uma dependência química Porque é claro O corpo físico Reage a essas substâncias Se adapta a elas Depois ele começa a cobrar Para que ele possa funcionar Do modo equilibrado Com essas substâncias Mas O que nós observamos É que a força de vontade É que falta realmente A decisão de dizer para a pessoa Eu não quero mais fazer isso Flávio colocou para nós Meu tio fugiu do quarto do hospital Para fumar Pois é Então a gente tem alimentação É assim também Olha Eu não posso comer fritura Aliás A fritura é sempre Um elemento negativo Para todos nós A fritura Os doces em excesso E tudo mais Então a gente acaba abusando disso Porque é saboroso Porque é prazeroso Para nós Comer esse tipo de alimentação De um modo geral Naturalmente Então quando a gente fala assim É só um pouquinho Isso não vai fazer mal Isso vai passar E coisa e tal Só que na verdade A gente está ali somando Pontos negativos Que mais dia ou menos dia Vai cobrar de nós Ali Vai mandar para nós A fatura E essa fatura Depois vai ter que ser paga A Ju colocou também Uma prima minha Fumava demais No dia que soube Que estava grávida Na mesma hora Ela deixou de fumar E até hoje Depois de 12 anos Nem fala Nem nada sente Eu já tive uma situação também Ju De uma prima minha também Que estava grávida Era fumante Psicóloga Formada direitinho Tudo bem Bem esclarecida E fumava à vontade Durante a gravidez Aí eu até brinquei com ela Mas está fumando Durante a gravidez Ela fez aquela Pois é Sabe aquela cara assim Pois é Com aquela cara de desculpismo Então isso para ela Não faz diferença nenhuma Dudu colocou Eu que tenho uma vida regrada Já tive que fazer Uma cirurgia do coração invasiva Pois é Imagina se tivesse Algum tipo de vício Seria um problema Então Quando o Kadek Coloca para nós aqui Que é um suicídio moral É exatamente isso Você não destrói o seu corpo Com a intenção de fazer isso Mas o seu tipo de comportamento Leva a essa autodestruição Então mostra coragem Falta de vontade de fazer A bestialidade Que é a busca Desse prazer destrutivo E além disso O esquecimento de Deus Que como a gente percebe Nos oferece Todas as condições Para o nosso desenvolvimento Tudo aquilo que a gente precisa Para evoluir como espírito E a gente simplesmente ignora Para poder viver Essa satisfação momentânea Que depois de satisfeita Ela sempre nos cobra mais Mais e mais A gente vai se entregando A ela Kadek coloca na questão 952A Que agora é a questão nova Que a gente vai entrar No nosso estudo Ele coloca o seguinte É mais ou menos Culpado Do que aquele Que corta a sua vida Por desespero Aí faz uma comparação Aquele que desencarna Vítima das próprias Dos próprios desequilíbrios Dos próprios abusos E aquele que desencarna Tomado pelo desespero Que pratica o suicídio Então nós temos ali Dois tipos de suicídio Que Kardec e os espíritos Colocam para nós Aquele suicídio direto Quando o indivíduo Proporciona em si mesmo A autodestruição E o suicídio Como a gente já falou Sobre isso Que pode ser chamado De indireto Quando ele Através de atitudes Irresponsáveis Inconsequentes Gera sua autodestruição Então a pergunta é Qual dos dois Pode ser considerado Mais grave Aquele que você faz Indiretamente Ou aquele que você faz Diretamente Motivado pelo desespero A resposta dos espíritos É bem interessante É mais culpado Aquele que faz Indiretamente Porque teve tempo De raciocinar Sobre o seu suicídio Naquele que o comete Instantaneamente Há às vezes Uma espécie de desvario Que se aproxima da loucura O outro Será muito mais punido Porque as penas São sempre proporcionadas À consciência Que se tenha Das faltas cometidas A quem muito foi dado Muito será cobrado Então é interessante Quando você pega Por exemplo Nessa questão do conhecimento Quando você vê Um médico cardiologista fumante Eu já vi isso daí Já tive esse Esse desprazer De ver um médico Cardiologista Que era fumante Nós temos ali Médicos que são Pneumologistas Que são fumantes Quer dizer O fato dele ser um médico Mostra o grande conhecimento Que ele tem Nessa área de saúde Mas Essa questão da bestialidade Que os espíritos colocam Que é essa busca Desesperada Pelo prazer Pelo prazer momentâneo O leva a esse tipo De comportamento E são essas pessoas Que sabem Porque hoje Nos tempos atuais A gente lembra Que esse tipo de livro Aqui Ele foi publicado Há um século e meio Aproximadamente Quer dizer Um século e meio Aproximadamente Hoje nós estamos No século 21 Onde nós temos Todos os meios De comunicação Informando Todos os tipos De substâncias Todos os tipos De benefícios De malefícios Hoje não tem Aquela pessoa Que não sabia Na época de Kardec A gente até tinha Aquela desculpa Século 19 Não tinha A devida comunicação As pessoas viviam De um modo irresponsável Um momento bastante Turbulento Na Europa Naquela época Então tinha aquela desculpa Que as pessoas Viviam aquele charme Viviam aquele prazer E tudo mais Bom dia Wagner Bom dia pessoal Que vivia aquele prazer todo Mas hoje no século 21 Já não é mais assim Nós temos ali As propagandas de bebidas As propagandas de cigarros Que são Que tem ali Os alertas Na Na televisão Nos meios de comunicação De um modo geral Então não tem mais desculpa Então nesse caso Alguém que opta Por um tipo de vida Como esse Destrói a própria vida Por essa inconsequência Por essa irresponsabilidade Por essa negligência Ele acaba assumindo Uma culpa muito maior Porque ele sabia Que isso fazia mal E mesmo assim Ele continua fazendo Com aquela desculpa De que Ah não Isso não vai dar nada Isso não tem nenhum problema É exatamente Essa falta de fé Não apenas A falta de fé em Deus Mas a falta de De entendimento Sobre a sua própria existência Sua própria essência Que faz a pessoa Viver esse tipo de situação E ele responde gravemente Por isso Porque como lembramos Como lembrou aqui O espírito Aquele que comete O suicídio Tomado pelo desespero Ele passa por um processo Patológico Bastante grave Agora aquele que vive No seu dia a dia Com esses hábitos Destrutivos Ele poderia fazer Uma opção diferente Mas ele prefere Não fazer Flávio colocou pra nós Já vê pessoas Comprando cigarro Que olhavam pras fotos E pediam pra trocar Troca o que fala Da impotência sexual Pelo que fala de câncer Vai entender Pois é Eu já vi uma pessoa Na rua também Flávio Que ela provavelmente Devia ter algum tipo De câncer De laringe Ou alguma coisa Do gênero Ele usava uma traqueia Ela estava na rua Assim a pessoa fumava E saia A fumaça Pela traqueostomia Aqui no pescoço Então a gente parava E pensa E fala Meu Deus do céu Já não basta Todos esses sinais Pra mostrar Eu olhava assim E falava Não é possível Que essa pessoa Estava fazendo isso Chegava até a ser curioso Porque a fumaça Saia pelo pescoço E assim como se nada Tivesse acontecido Com a coisa mais natural E era uma pessoa jovem Na época Essa pessoa Devia ter por volta Dos seus 28 30 anos de idade E mesmo assim Tinha esse comportamento Quer dizer Você pensa Esse vício Essa dependência Que faz Com que as pessoas Aprendam através Da dor do sofrimento Porque assim Racionalmente Conscientemente Elas não fizeram essa opção Elas preferiram Prazer momentâneo Do que se pouparem Do sofrimento Depois que vem Como consequência Desse tipo de atitude Muito bem Bom dia Pessoal que chegou Então aqui A questão 952A Traz pra nós Exatamente isso Que quanto mais Consciência E mais oportunidade Que você tem De se livrar Desse tipo de sofrimento Maior é a sua responsabilidade Se você faz isso De modo intempestivo De modo inconsequente Você tem desculpa De passar por aquele desespero Agora quando você tem Tempo pra pensar Lembrando sempre Que no caso Dessas patologias Que surgem Por esses tipos De hábitos Elas se desenvolvem Durante anos Pessoas que são 20, 30 anos Com aquele mesmo hábito Quer dizer Ela teve 20, 30 anos Pra pensar sobre isso E ela preferiu Deixar a coisa rolar Pra ver o que ia dar Quando a coisa acontece Vem exatamente isso Vem a responsabilidade Depois André Luiz Lá no seu No livro Nosso Lar Ele fazia a descrição Que ele era tido Como um suicida Suicida porque Pelos hábitos Que ele tinha Pelo tipo de vida Que ele levava Ele naturalmente Ia se destruindo E aí naquela passagem Do livro Ele pergunta Mas por que Eu não cometi o suicídio E aí então Vem a explicação Você destruiu O seu fígado Você destruiu O seu sistema Imunológico Você destruiu isso Destruiu aquilo Aí ele começa a pensar Que realmente ele o fez E a gente começa A fazer uma avaliação Na nossa própria vida hoje Tentando regrar Os nossos hábitos Sair de uma vida sedentária Ter uma alimentação Mais equilibrada Acabar com aqueles hábitos Que nós temos Que a gente sabe Que são destrutivos E tentar de alguma forma Também fazer com que As pessoas que estão próximas Tenham também Essa mesma compreensão Porque o final A gente acaba É mais ou menos assim A gente tem essa visão Da morte por exemplo Vamos supor que Vamos supor que Tem acontecido Uma pessoa que passou Sofreu um acidente de carro E sofrendo esse acidente de carro Veio a desencarnar Então na verdade É assim Não é o acidente de carro Em si Que fez a pessoa desencarnar Mas foram os traumas Desse acidente de carro Se por acaso Houve lesão De algum tipo de órgão Houve alguma hemorragia Aí houve a falta De oxigenação A pessoa começou A ter morte cerebral Etc Etc Então quer dizer É uma reação em cadeia Com vários eventos Que vão se sucedendo Que leva a pessoa Ao desencarno Partindo daquele Evento inicial No caso Quando a gente fala Sobre um vício Por exemplo Ele também vai se desenvolvendo Quer dizer Começa um ano Dois anos Três anos O seu corpo vai Reagindo de uma forma negativa A essas substâncias Quando chega uma hora Que a coisa acontece Então hoje nós temos Esclarecimento para isso Não basta a gente Simplesmente acreditar Que as coisas Acontecem por acaso Que um tem sorte O outro tem azar Não adianta a gente pensar nisso Então quando se tem Força de vontade Quando se tem A força do caráter Para tomar uma decisão Como essa A gente sempre consegue Então quanto mais racional Ou quanto mais lúcida A pessoa é Com relação a essa dependência É mais fácil Para ela É tomar Essas suas decisões Textão 953 A questão que a gente Está falando de tabagismo Mas a gente tem vícios E mais vícios Pelo mundo afora Pessoas que são Viciadas em trabalho Por exemplo Que trabalham excessivamente Submetidas a A estresse constante Não descansa Não cuida da própria saúde De repente tem ali Um aneurisma Um AVC Sofre um derrame Tem um aneurisma E sofre depois ali Um infarto No caso da sexualidade Desregrada Pessoas que tem dependências Dependência Do orgasmo Por exemplo Acaba sofrendo consequências Não apenas psicológicas Mas muitas vezes físicas Em virtude de doenças Que acaba tendo Então temos ali Todos os tipos De vícios De patologias De dependências Que são negativas Que funcionam para nós O que é importante A gente lembrar Quando a gente estuda Sobre esse tema É fundamental A gente tratar desse assunto Muitas vezes Esse tipo de dependência Ele vem como fuga De um conflito Que o indivíduo vive Na sua vida Então ele opta Por um tipo De situação Que faça com que Ele esqueça Aquilo que ele está vivendo Para que ele possa viver Como se Não tivesse nenhum tipo De problema Então na verdade É a forma que nós temos Para lidar com o dia a dia Para lidar com os obstáculos Com os desafios da vida Que faz com que a gente opte Muitas vezes por essas fugas Só que essas fugas A gente tenta fugir de um lado E acaba caindo em outro Quer dizer Você tenta sair de um buraco E cair no outro E esse outro É mais destrutivo Porque ele é definitivo E aí depois Para o indivíduo Se reergue Reconstruir a sua vida É um trabalho Extremamente doloroso E não só para ele Porque ele acaba envolvendo Também outras pessoas Do seu relacionamento Saindo desse tema Então que trata Dos hábitos Dos vícios Nós vamos entrar Num outro Também que é bastante polêmico Que até hoje A nossa própria sociedade Acaba colocando Como pauta De debates Envolvendo Religiões Envolvendo grupos Sociais Envolvendo filosofia Envolvendo ciência E tudo mais Nessa questão 953 Nós temos então Quando uma pessoa Vê a sua frente Uma morte inevitável E terrível É culpada Por abreviar De alguns instantes O seu sofrimento Por uma morte Voluntária Aqui nós podemos colocar Tanto nos casos Das pessoas Que cometem suicídio Diante de uma situação Por exemplo No caso de um acidente De uma guerra De um incêndio Seja lá como for Ou até mesmo O caso da eutanásia Quando a pessoa Opta em destruir A própria vida Em virtude Das situações dolorosas Que ela vem vivenciando Então hoje nós temos Três temas Que são Profundamente Debatidos na nossa sociedade É a questão Do aborto É a questão Da eutanásia E a questão Da pena de morte São esses temas Esses três temas Mais Polêmicos Mais conflituosos Porque nós temos Opiniões de várias Direções Cada uma colocando Seu ponto de vista E acabando não entrando Num acordo Então nesse caso Quando a gente fala Alguém que quer abreviar Alguns instantes De seu sofrimento Por uma morte voluntária Aqui não se fala Necessariamente Das pessoas que estão Passando por uma doença Terminal Mas fala Você está numa situação Problemática Como foi o caso Por exemplo Que eu contei pra vocês Durante a segunda guerra mundial A união soviética Dando contra golpe Nos nazistas E invadindo de novo A Alemanha Cada cidade que eles passavam Eles estupravam As mulheres que estavam lá E matavam seus familiares Então quando eles estavam Se aproximando De algumas cidades Muitas mulheres Cometiam suicídio Para evitar aquele tipo De sofrimento E aí então fica Aquela pergunta pra nós Qual é o grau De responsabilidade Que essas mulheres Tem diante do ato Que elas praticaram Muitos pais de família Matavam as filhas E depois se matavam Porque sabiam Que aqueles soldados Que eram soviéticos Na época Eles iam fazer tudo aquilo Iam proporcionar As maiores barbaridades Com aquelas mulheres Então elas já sabiam O que ia acontecer Então elas já tomavam Precauções Só que essas preocupações Eram voltadas Para o suicídio Então a gente fica Se perguntando Esse grau De responsabilidade Pela circunstância Pelo equilíbrio Pela intenção Que ela tem Se não fosse por aquilo Ela poderia Seria diferente E coisa e tal Como é que seria Essa sua experiência Ela vai ser assassinada Não vai Como é que vai acontecer Por isso então Kardec fez essa pergunta Diante da morte inevitável Ela é culpada Por abreviar Esses alguns instantes A resposta dos espíritos Sempre é culpado De não se esperar O termo fixado Por Deus Aliás Haverá certeza De que ele tenha chegado Aliás Haverá certeza De que ele tenha chegado Malgrado as aparências E não se pode receber Um socorro inesperado No derradeiro momento Aí aquela pessoa Que fica assim Está chegando a hora Eu vou resolver Esse problema antes E aí então Ela começa o suicídio Obrigado Flávio Ela comete o suicídio Só que a pergunta é Será que aquele fato Realmente chegaria A conclusão? Será que ela tem certeza De que aquilo ia acontecer? Será que de repente No momento em que Os soldados Estivessem chegando Naquela cidade Antes da coisa acontecer Ela teria um socorro Que ajudasse ela a fugir? Como é que ela pode Ter certeza então Dizendo que realmente Chegou ao termo? Mas independente disso A gente lembra sempre Que é uma forma Que os espíritos Uma forma de nós Uma forma de nós Avaliarmos Uma situação dessa Quando nós tratamos De fugir Das experiências Que nós estamos vivendo No nosso dia a dia Mesmo que sejam Experiências dolorosas Hoje A sociedade Voltada Para o pensamento Materialista Sempre pergunta assim Que razão eu tenho Para ficar Passando por esse sofrimento Eu não preciso Passar por esse sofrimento Não tem necessidade Não acho Que seja importante Que seja interessante Por isso então Ele lembra sempre Que as experiências Que nós vivenciamos Devem ser enfrentadas Com a nossa coragem Porque faz parte De uma necessidade De uma necessidade que nós temos E isso Levando em consideração Essa programação Tão complexa Que envolve A nossa existência terrena Mas quando a gente Tem uma visão simplista Do mundo material Dizendo assim Eu posso escolher O que eu quero E não existe nada depois Esse tipo de opção Ele é bastante Considerado Então Tem essa questão de Primeiro A questão da fuga Que não é legítima A segunda A incerteza A dúvida Que a pessoa acaba No meio da dúvida Opta pelo pior Mas Kardec ainda Muito preocupado Com essa questão Traz ali mais um Mais dois adendos Então ele coloca Na 953A Ele coloca assim Concebe-se que Em circunstâncias ordinárias Seja o suicídio Repreensivo Mas figuramos o caso Em que a morte É realmente inevitável E em que a vida Só é abreviada Por alguns instantes Então ele fez Uma consideração Da questão anterior Porque lá os espíritos Colocaram Como é que ele pode Ter certeza Que aquilo vai acontecer Aí Kardec Muito detalhista Nas suas observações Ele coloca Tá bom Tá, entendi Mas eu quero saber Se realmente Naquela situação Em que a coisa Realmente vai acontecer Vamos imaginar Que você está Num navio E de repente Esse navio está afundando Você está no meio do oceano Sem ninguém para te resgatar Ali você entrando Na água Uma água fria No meio do oceano É uma tendência natural Que você passe Por aquela dificuldade No caso que nós tivemos Aqui no começo Da década de 70 O edifício Joelma Aqui em São Paulo Um dos maiores incêndios Um dos incêndios Mais trágicos Na história do Brasil Nós tivemos aqui Pessoas que se jogavam Lá do alto Dos andares Que estavam acima Do incêndio Porque eles não viam Mais saída Então eles se jogavam Ou eles morriam Queimados Então eles optavam Por se jogarem Quando a gente olha Aquilo a gente pensa Como é que isso funciona Dentro dessa Visão Mais ampla Do mundo espiritual No caso de 11 de setembro A mesma coisa também Então nós temos Navios que afundam Aviões que caem Prédios que desmoronam Incêndios e tudo mais Então nós temos ali Várias situações Eu assisti Eu tive a oportunidade De assistir a um documentário Do corpo de bombeiros Daqui de São Paulo Da Polícia Militar de São Paulo Que mostrava exatamente O incêndio Sem nenhum tipo de maquiagem Era uma filmagem real Daquilo que acontecia E eram cenas assim Extremamente chocantes Em que as pessoas Andavam no parapeito Assim do Do lado de fora Das janelas Tentando se segurar No vidro assim Elas não viam opções Tentavam se jogar Para o andar de baixo E de repente caíam Desmoronavam lá de cima De vários andares Então nesse momento A gente pergunta É legítimo que essa pessoa Tenha esse tipo de atitude Sabendo que a morte dela É inevitável É isso que Kardec coloca E a resposta É sempre falta É sempre uma falta De resignação E de submissão A vontade do Criador Essa visão aqui Dos espíritos Ela é uma visão Sábia Ela é uma visão Embasada Numa outra perspectiva É uma visão Que entende O espírito Como imortal E a matéria Como perecível Mas no nosso caso Que somos encarnados Em que a gente vive Essa dor na pele Não que esses espíritos Não tenham vivenciado isso Mas no nosso caso Que sentimos Na pele Naquele momento Muitas vezes A gente não tem a mesma lucidez De pensar dessa forma De chegar e falar assim Olha eu vou morrer queimado Aqui mesmo nesse incêndio Então eu vou resistir Até onde eu puder Porque eu sei que isso É uma determinação divina Na hora do desespero A gente não consegue pensar Com lucidez E aí então A gente acaba Depois entrando Nesse caminho De fuga Mesmo que eu não queira Fazer isso Mas diante daquelas circunstâncias Eu faço essa opção E aí Kadek coloca então Pois é A gente não consegue Será que vai dar certo Será que não vai Será que vai acontecer Mas chega uma hora Que você começa a olhar E fala assim Não, não tem jeito A coisa vai realmente Mas o que Kadek coloca Assim Não tem milagre A coisa realmente vai acontecer Se essa coisa vai acontecer Como é que você pode Tomar essa decisão Então aqui na questão 953b Ele complementa isso daí Ele colocou assim Nesse caso Dessas pessoas Que optam por essa fuga Diante de uma morte inevitável Quais são as consequências De tal ação? A resposta dos espíritos Uma expiação proporcional A gravidade da falta Segundo as circunstâncias Como sempre Aí é o caso então Daquelas encarnações Que são muito breves Ou uma pessoa Que vai viver uma experiência E então ele repete Aquela situação De um modo Em que ele não vai mais Optar pela fuga Então tudo isso Faz parte de uma experiência O indivíduo se deparar Com a morte O indivíduo se deparar Com o medo Ele se deparar Com uma situação Em que ele tem que Exercer a sua fé Num mais alto grau Isso tudo é aprendizado Para ele A gente pode lembrar Por exemplo Na época dos romanos Joana de Ângeles Na época Na personalidade De Joana de Cusa Ela foi uma daquelas Cristãs primitivas Que foi levada Para a arena dos leões Onde ali os romanos Ficavam ali Aplaudindo Aquela carnificina E é aquela cena Que o Divaldo Franco Conta para nós Tem uma palestra Muito interessante Que ele fala Sobre as vidas De Joana de Ângeles E aí então mostra Que naquela época Ela abraçou o seu filho No meio da arena Dos leões Veio um leão Pular no pescoço dela E a matou Assim como todas As outras pessoas Que estavam junto dela Por isso então A gente vê assim Que existem situações Em que a gente Não consegue raciocinar Mas naquele caso Por exemplo É assim Você se fortalece O máximo que você puder E entrega na mão de Deus Como diz Jesus Naquela passagem do evangelho Pai, nas suas mãos Entrega o meu espírito E aí então É essa fé Que nós ainda não temos Essa condição de exercer A própria Joana de Ângeles Para a gente ter uma ideia Num dos atos heróicos Que ela acabou vivenciando Na época em que ela Era uma freira Vivendo em Salvador Na Bahia E ela Tinha que proteger Um orfanato Esse orfanato Ia ser invadido Por policiais Por soldados Que iam estuprar As jovens As freiras Que lá se encontravam Trabalhando E aí então Ela se posicionou Na frente do portão Ela foi assassinada por isso Porque ela bloqueou A passagem daqueles soldados Mas ainda assim Ela demonstrou Uma coragem sem igual Que é exatamente aquilo Que a gente vem Aprendendo gradativamente Só que as experiências Que a gente vem vivenciando Elas vão nos testando Porque certamente A grande experiência Da nossa existência atual Ela ainda está por vir É aquela que vai determinar Realmente se tudo aquilo Que a gente vivenciou No nosso mundo material Nós realmente conseguimos Suportá-las Conseguimos superá-las Principalmente O Flávio colocou Não é fácil nem imaginar Pensa você nessa situação A temperatura só subindo E você sentindo a carne queimando E o cheiro Deve ser terrível Eu acho que as vezes As pessoas nem pulam Caem Difícil imaginar É, mas quando a gente Analisa assim A essência da questão Daqueles que saltaram A gente vê que eles Perderam completamente A lucidez nesse caso Não tem condições Da gente imaginar assim A Neninha colocou Quem sabe a pessoa Tem um pensamento Que vai se salvar Depende da intenção Não procurar sobreviver É um problema também Pensa que a pessoa Procurar sobreviver Deve ser um instinto É um instinto de sobrevivência Que a gente tenta fugir Mas é uma questão De que não deixa de ser Não deixa de ser grave também Ou a pessoa muitas vezes Se deixa morrer Ela nem procura se salvar Era aquele caso Uma imagem Que é bastante marcante Para mim No filme Titanic No momento em que o navio Estava afundando Nós tínhamos ali Dois casais Um casal De pessoas idosas Que estavam ali No seu quarto No seu aposento E aí então Eles optaram Em ficarem abraçados Na cama Enquanto o navio afundava Quer dizer Se deixaram morrer Nesse caso Também é considerado Um suicídio Porque nem fizeram Esforço Para poder valorizar As suas próprias vidas Né Dudu colocou No acidente da TAM Segundo psicografias E sofreram um processo De criogênese Antes O plano Na sua misericórdia Ajudou os ocupantes Do avião Então Não só esse Mas em outros Também acidentes É aquela história Já tive oportunidade De ter contato Com uma psicografia De um adolescente Que ele foi atropelado Em frente a casa Ele estava andando De bicicleta E aí então Ele foi atropelado E veio desencarnar Por causa de um Um impacto Muito violento E aí então Depois de um tempo Ele começou a trazer As suas comunicações Para a família E eu tive contato Com essas psicografias Ele dizia que Naquele momento Ele nada sentiu Porque ele foi Retirado do corpo Antes que houvesse Frações de segundo Antes que houvesse Aquele impacto Então quer dizer A gente recebe Essas informações Começa a tentar Imaginar Qual é o mecanismo Exatamente da desencarnação Dos socorros Que nós recebemos Da assistência Do mundo espiritual Mas dificilmente A gente consegue Colocar isso De um modo mais claro Para a gente poder Compreender exatamente Como tudo isso acontece Buria France Como isso acontece Então não deixa De ser para nós Uma Um modelo Uma situação Para a gente poder Refletir Mostrando que Se você não tem Necessidade de sofrer Aquela experiência Você não vai sofrer Questão 954 Vamos em frente Olha só essa questão Uma imprudência Que compromete a vida Sem necessidade É repreensível Nesse caso Essa questão 954 Também é bastante atual Aliás Praticamente todas Mas ela Ela caracteriza Uma situação bastante atual Nesse caso de imprudência Por exemplo Naquele caso De esportes radicais De pessoas que saem De festas embriagadas Né De pessoas que Que vivem Experiências Muito Muito É Muito estimulantes Muito vibrantes Né Que provoca Aquela adrenalina toda E tudo mais Mas que infelizmente Acaba Levando ao desencarno Vamos colocar por exemplo Um paraquedista A gente sabe Né Que as seguradoras Quando faz um seguro de vida E você se coloca Como a sua atividade esportiva Ao paraquedismo Elas não fazem Elas não aceitam Elas não aprovam A sua proposta De seguro Exatamente porque Você pratica Uma atividade de risco E isso faria com que Elas tivessem Algum tipo de prejuízo Então você se expõe A um perigo Deliberadamente Você deseja Vivenciar aquilo tudo Só que pode acontecer De repente De você desencarnar E aí Kardec coloca A imprudência Ou então a gente vê No caso dos Skatistas Que fazem essas super rampas Aquela coisa toda Ou o motor ciclista Que tem um maluco Nos Estados Unidos Lá que ele adora Pegar a moto dele E saltar Em cima de um abismo E depois saltar De paraquedas No meio do nada Ele já fraturou Ali várias e várias partes Do seu Vários ossos Do seu corpo Por causa desse tipo De quem é intenção Que o Ayrton Senna Que o Ayrton Senna Na época em que ele desencarnou Estava dirigido Em alta velocidade O carro perdeu o controle Bateu e tal Ele foi por muitas pessoas Considerado como um suicida Inconsciente Que é exatamente aquela ideia De você desencarnar Porque você se expôs Mas você não teve a intenção De fazer isso Estava conectado Né Bela Só que nesse caso A gente lembra sempre Quer dizer Houve uma negligência O esporte por exemplo Qual era o objetivo Desse esporte Na vida dele O que que isso favoreceria Na sua evolução espiritual Como espírito Como ser humano Né Então é claro Que a gente não vai fazer Julgamento de nada disso Mas a gente vê assim Que nós vamos analisando Esses fatos Que vão acontecendo No nosso dia a dia Na nossa rotina Para acontecer Tal situação Para se expor A tal situação Então lembrando sempre Que tudo é analisado Segundo as intenções E da mesma forma Também essas intenções São somadas Às atividades Às práticas Daquela pessoa Pode não ter intenção De fazer aquilo Mas ele se expõe Ao risco de fazer aquilo É como se eu fosse Voluntário por exemplo Para participar de um combate Aí eu vou para o campo De batalha Sem a intenção De desencarnar Mas eu não tinha necessidade De ir para lá Mas eu quis ir Porque eu sou vibrador Porque eu sou Sou muito cachias Gosto dessa experiência E coisa e tal De repente eu vou lá E desencarno Eu tinha necessidade De me expor aquilo Não tinha Por que eu fiz aquilo? Por um capricho A partir do momento Em que eu me exponho Por um capricho Eu já começo a assumir Os riscos Das consequências Daquilo que aconteceu Wagner colocou Acho pior Acho pior De dirigir a 60 km E avançar dois sinais De trânsito Colocando a própria vida Dos outros É um caso desses Wagner A gente tem muitas pessoas Que tem ali o hábito De direção perigosa De praticar a direção perigosa No trânsito Porque o temperamento Porque o temperamento dele Naquela agressividade Temperamental Faz com que ele Vivencie Essa experiência De um modo De um modo perigoso Então ele não apenas se expõe Mas ele expõe também As pessoas que estão próximas Então tem pessoas Que vão por exemplo Para uma festa Aí bebem ali Perdem um pouco Perdem um pouco Daquela lucidez E tudo mais E de repente vão Para o trânsito Pegam ali o volante E acabam desencarnando Então a primeira coisa Ele sabia Que o alcoolismo Ele sabia que o álcool Provocaria nele Esse tipo de problema Segundo Ele sabia Que ele poderia também Envolver outras pessoas Nessas circunstâncias Então nós temos ali Você tem lucidez para isso Nós não podemos mais Ser chamados de pessoas Que são ignorantes Pessoas que não tem conhecimento E coisa e tal Nós temos ali A responsabilidade E também as condições De assumir essas consequências O Flávio colocou O piloto não tinha A intenção de morrer Era uma profissão De risco sim Mas nesse caso Eu não penso que seria o suicídio É aquilo que a gente colocou Flávio Qual é exatamente A tua motivação Para se expor Aquele tipo de atividade Era uma questão de capricho Desse capricho Gerou algum tipo de consequência Então a gente lembra sempre Que se você Acaba optando Por abreviar a sua vida Optando por uma atividade Que te expõe ao risco Que te expõe ao risco De abreviar a sua vida Você assume as consequências Depois disso A Flávio colocou A verada O Wagner colocou também Coloco isso Porque esses pilotos De Fórmula 1 MotoGP Eles correm Mas utilizando o máximo De segurança Mas ainda assim Se expõe ao risco Esse que é o problema Não importa o capacete Que você usa Quantas proteções Você usa Mas a partir do momento Em que você Se expõe a um esporte A um esporte Que você corre A mais de 200 300 km por hora Quer dizer Você está indo socorrer Alguém a essa velocidade Você está indo Fugindo de alguma coisa Desesperada Nessa velocidade Não Você optou Em fazer isso Então por mais Por mais cuidados Que se tenha esse respeito Você se expôs a ele Então é isso Que a gente analisa Eu não estou trazendo Para vocês Nenhum tipo de conclusão Eu só estou apresentando As circunstâncias Para mostrar Que você escolheu Viver aquilo Hoje os paraquedistas Também Quando eles saltam Eles saltam com toda a segurança Equipamento de primeira Verificado Checado De repente ele salta O paraquedas Embaraça Ele cai e morre Pois é Não é suicídio Porque como a gente falou Suicídio É quando você Pratica com intenção Nesse caso Houve a negligência E a pergunta Que a gente coloca É qual é o grau De negligência E aí os espíritos Colocam para nós aqui A resposta que eles colocaram Nesse caso Quais são as consequências De tal ação A resposta Uma expiação proporcional A gravidade da falta Segundo as circunstâncias Como sempre Então a cada caso Ele é analisado Cuidadosamente Ele é analisado Detalhadamente Segundo as intenções Segundo a motivação Que cada pessoa tem Então Quer dizer Não cabe a nós Fazer esse tipo de julgamento Mas na verdade É aquela pessoa O seu espírito A sua história Os seus sentimentos O porquê dele buscar Vivenciar aquela experiência Quando a gente fala Do Ayrton Senna Por exemplo Que desencarnou Naquelas circunstâncias Ele foi um herói nacional Foi exatamente A sua vivência Naquele esporte Que proporcionou Ele criar a sua fundação Ele levar por exemplo O patriotismo Do brasileiro Então quer dizer O esporte A sua atividade O levou Trouxe para nós Para nós de um modo geral Consequências muito positivas Mas para ele Como espírito Vivenciar aquele tipo de esporte E desencarnar daquela forma Isso foi uma exposição Ou isso tem os atenuantes Então é aí que a gente vai Vai fazendo ali As nossas ponderações As nossas reflexões Para saber até onde Há o peso da responsabilidade Ou até onde Isso aí foi simplesmente Obra Da programação reencarnatória De cada pessoa O Flávio colocou O desenvolvimento da Fórmula 1 Trouxe segurança Para os nossos veículos Por exemplo a BS Centro de segurança De 3 pontos Para eles é 4 pontos Mas a gente pergunta também Flávio Os pilotos que correm Na Fórmula 1 Eles estão preocupados Em desenvolver Sistema de segurança Ou eles estão preocupados Em ganhar 10 milhões De dólares por ano E ganhar campeonato E ficar famoso É a mesma coisa também O que conta É a intenção De cada pessoa Não, não Wagner O que eu coloquei para você É aquilo que eu falei São pontos de reflexão Que a gente vai juntando Para poder analisar Exatamente de que forma Que ela se aplica Naquilo que a gente observa No nosso dia a dia Porque assim Se você pega por exemplo Os espíritos mais elevados Que viveram entre nós Como por exemplo Chico Xavier Mahatma Gandhi Irmã Dulce Eles dariam importância Para um tipo de atividade Como essa Sabendo exatamente Que a presença Nesse mundo Tem outro propósito Que é a difusão Do amor Da assistência E tudo mais Então Se esses espíritos Que tem uma consciência Mais elevada Não praticariam Esse tipo de atividade Porque não vêem Grande importância Nela Diante daquilo Que eles podem realizar No mundo Então a gente pergunta Outras pessoas Se expõem a isso Como isso vai Como é que a gente Vai analisar isso então Então Suicídio Certamente não é Suicídio Certamente não é Porque a gente sabe Que o suicídio Ele é caracterizado Pela intenção Do indivíduo Da autodestruição Mas a gente considera Então a negligência A exposição A irresponsabilidade Os riscos Então isso aí Acaba depois Sendo acrescentado Nessa equação Essas variáveis Acabam sendo Incluídas Nessa equação Que acredito Que deve ter algum peso Para a consciência Do espírito Nesse caso O Hermes colocou também Se bem que ninguém Desencarna antes da hora A não ser que procure Esse é o problema Esse procurar O Francis colocou Para nós Mas ele tinha Atenuante da prática Da caridade Anonimamente Não É o que a gente colocou São variáveis Que vão sendo colocadas Atenuantes Agravantes Intenções Objetivos E assim vai Coisa que cada caso É um caso Como a gente colocou A Neninha colocou Melhor não ter esses esportes Olha Para a evolução do espírito A gente pergunta Neninha Quando você fala Se você é um espírito imortal E a sua presença Aqui nesse mundo É para depurar A sua consciência E desenvolver Novos valores Aí a pergunta é Esses tipos de atividades Contribuiriam De que forma Nesse seu projeto de vida Porque ninguém Ninguém veio aqui Por exemplo Para poder Desfrutar Dos prazeres Do mundo A encarnação Para nós É uma experiência Extremamente complexa Ela envolve Consequências Do nosso passado Atividades Do nosso presente Planejamento Para o nosso futuro Envolve Uma infraestrutura Extremamente Detalhada Para que o indivíduo Possa reencarnar Possa viver E de repente A vida dele Se resume A ficar brincando De saltar de paraquedas Ele como espírito imortal Necessitado De desenvolver valores De que forma Que ele aproveitaria Essa experiência terrena Para esse objetivo Se ele se desviar Simplesmente Para a busca Desse prazer Então é assim Que a gente começa A observar Como eu coloquei Para vocês Quando a gente pega Esses espíritos Mais esclarecidos Que estiveram Aqui entre nós Muitos deles Viraram santos Pela igreja católica Muitos deles São grandes médiuns Que viveram entre nós Outros trouxeram Para nós Grandes atividades Envolvendo a caridade E tudo mais E a gente percebe Que a vida dessas pessoas Não tinha nada Dessas futilidades Digamos assim As futilidades Do mundo material Era a responsabilidade Dentro daquilo Acordavam em função Daquilo A preocupação É aliviar O sofrimento Das pessoas É tentar Se tornar Uma pessoa melhor É tentar fazer A caridade E tudo mais Quer dizer Então essas atividades Fúteis Que o nosso mundo Oferece hoje Que nós Justificamos Por isso Por aquele motivo Acaba tendo Que ser considerado Desse ponto de vista Então quer dizer Esses esportes Têm utilidade Se eles tiverem Ótimo Se eles não tiverem Por que a gente Pratica então Quais são os valores Que eles agregam No caráter Do indivíduo Quando ele pratica Isso Porque muitos atletas Que fazem isso Por exemplo Que praticam isso Ou muitos atores Que fazem filmes Muitos isso Muitos profissionais Que descem daquela área Se envolvem Por interesse pessoal Ou ele quer dinheiro Ou ele quer fama Ele não está lá Assim não Eu vou praticar esse esporte Porque eu sei Que através desse esporte Eu vou conseguir Transformar o mundo No mundo melhor Não existe nada De caridoso É altamente pessoal Então é desse ponto de vista Que eu queria colocar vocês Para poder analisar também Essa é a particularidade Dessa questão Só para a gente poder lembrar Aqui mais uma vez A pergunta Só para vocês verem A imprudência Que compromete a vida Sem necessidade É repreensível Aí eles colocam Não há culpabilidade Quando não há intenção Ou consciência positiva De fazer o mal Então até aí tudo bem Isentou de responsabilidades Mas não existe algo mais Além disso Não é Deixa eu ver aqui Colocando para nós O Flávio colocou Concluindo O que nós estamos fazendo Na nossa profissão No nosso dia a dia Seria isso É o que nós estamos fazendo Com que objetivo Eu acho que Com o passar do tempo A gente vai se esclarecendo Um pouco mais A respeito do mundo espiritual A respeito dos valores Das nossas necessidades A gente vai se tornando Mais seletivo A gente deixa Aquela adrenalina Do mundo material Que é muito prazeroso E começa a assumir As responsabilidades morais Da nossa presença aqui Mas isso é uma coisa Que vai passar com o tempo Até mesmo As nossas profissões Muitas vezes A gente pergunta assim Você trabalha Porque você quer fazer Do mundo melhor Ou você trabalha Porque você está Interessado no seu dinheiro Aí nós ouvimos Uma mensagem Dessas de reflexão Que a gente coloca Aqui no começo E contou aquela história Daquele burro empacado Que não adiantava Você empurrar pra cá Empurrar pra lá Puxar Que ele ficava empacado E não saia do lugar Aí passou uma pessoa Sábia Falou o seguinte Peraí que eu vou dar um jeito Pegou um pedaço de cenoura Amarrou na ponta De uma vara Colocou na frente do burro O burro começou a andar Pra poder pegar aquela cenoura Então na verdade hoje Aquilo que o mundo material Pode oferecer pra nós Nada mais é do que Um estímulo Pra fazer com que a gente Saia do lugar Só que esse estímulo É assim Instigando a nossa vaidade Instigando as nossas ambições Instigando o nosso orgulho O nosso egoísmo Mas a gente está saindo do lugar Quando nós assumimos Uma característica De um planeta De espíritos conscientes Qualquer atividade Que você realize Sempre vai ter como proposta A transformação do mundo Num mundo melhor Pega por exemplo Anda numa grande cidade Aí você entra num ônibus Do transporte coletivo E pergunta pro motorista Escuta O que o senhor pensa Sobre o seu papel Na transformação do mundo melhor Ele fala Ah meu filho Eu estou trabalhando aqui Porque eu tenho que pagar Minhas contas lá em casa Eu não tenho nada a ver Com a transformação do mundo Quer dizer A gente age na verdade Como dizem os espíritos Do anjo ao arcanjo Tudo se encadeia na natureza Que muitas vezes Nós temos ali Seres na natureza Que agem Para a transformação Do nosso mundo A transformação física A transformação biológica Sem que ele tenha consciência De que ele está fazendo isso Ele simplesmente age Num automatismo Sem saber É mais ou menos O que acontece aqui No nosso meio Nós agimos Nesse automatismo Motivado Pelo dinheiro Pela ganância E tudo mais Só que Não temos ainda A consciência A lucidez De aproveitarmos Realmente a nossa existência Para fazer o mundo Com que o mundo Seja melhor Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O Hermes colocou Mais uma questão Nesses esportes Tipo agressões Foi ali em cima O que a Tina colocou O boxe É uma profissão horrível Você destrói Seu próprio corpo Nós temos ali Vários atletas Que ficaram incapacitados Durante a sua Vida profissional Nesse esporte Quer dizer Ele se proporcionou Mesmo O sofrimento Ele destruiu O seu próprio organismo Ele fez isso Fez aquilo E a pergunta é Por que? Para poder ganhar dinheiro E ficar famoso Então é uma imprudência Quantos atletas Mohamed Ali Por exemplo Carthus Clay Que era o nome original dele Foi aquele profissional Que Ganhou muita fama Foi campo mundial Fez isso Foi aquilo De repente está lá Incapacitado Inválido fisicamente Com Parkinson Muito desenvolvido Em virtude da quantidade De lesões neurológicas Que ele sofreu Aí a pergunta era Ele deveria viver dessa forma? Estava na sua programação Reencarnatória Desenvolver aquela patologia? A gente começa a perguntar Provavelmente não Porque foi o tipo de prática O tipo de vida Que ele levou Que o colocou naquela condição Então ele lesou O seu próprio corpo Em virtude De uma busca egoísta De uma busca pessoal Então O que eu falei pra vocês Esportes Vários tipos de profissões Que nós temos ali Ninguém Hoje nós Raramente nós Encontramos alguém Que vive Uma atividade Profissional Uma atividade Que seja rentável Pra ele Com aquele idealismo De transformar o mundo Ele vive Pra poder ganhar Aquele sonho De ter uma vida Material confortável Uma vida material Que dê a ele Todos os confortos Todas as possibilidades Todos os acessos Então nós Somos como aqueles burros Empacados Se você não tiver Uma cenoura na frente Pendurada Pra você tentar comer E sair do lugar A gente vai ficar empacado Pra que eu vou acordar cedo Pra que eu vou ter Que trabalhar tanto Porque eu vou ter Que trabalhar tanto Pra poder ajudar o mundo A ficar um mundo melhor Como dizem as missas Qual é o seu maior desejo A paz mundial E o que você faz Pela paz mundial Nada Eu estou ali Pra poder ser famosa Alô pessoal Voltou? Alô, voltou? Prontinho Foi só um Só um xisto Então tudo isso Que a gente vai analisando A Ju colocou Que Amigos sabem Que isso me choca mais As pessoas que ficam Regritando Incitando Um ou outro A se agredirem Mais e mais Ah mas Ju É aquela história Do Foi o túnel Exatamente O Flávio Passamos pelo túnel Caiu um pouquinho O sinal Depois ele voltou É o caso que a gente vejo É o instinto O instinto de agressividade Que ainda existe em nós No caso A Tina lembrou das montarias Por exemplo Nós temos aqueles Aqueles vaqueiros Que sobem num touro De repente ele cai E aí o touro passa por cima E ele desencarna E a pergunta é Por que ele desencarnou? Foi porque ele se expôs Aquela questão Mas por que ele se expôs Aquilo? Era produtivo Aquilo pra ele? Não Ele queria fama e dinheiro Que é o sonho de qualquer pessoa No nosso mundo hoje E a UFC Dá cada vez mais audiência Porque isso Perceberam O Wagner Que os meios de comunicação Ganham uma renda muito alta Com essa promoção Então na verdade É sempre o dinheiro Que está estimulando O nosso mundo E na verdade O dinheiro estimula O nosso orgulho pessoal O nosso egoísmo pessoal Flávio colocou Estamos ainda mais próximos Da natureza animal Do que a natureza angelical Muito mais A gente está ainda saindo Da Saindo da 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 Nando Quantas vezes Não fomos Ao Coliseu Assistir Muitas Pra perder Esse costume Agora Vai tempo Você quer o momento Que dá maior audiência No jogo de futebol Nando Quando as pessoas Começam a fazer um quebra-quebra No campo Não tem coisa melhor Quando tem assim Jogador Dando paulado em jogador Torcedor Dando paulado em torcedor O jogo ficou em segundo plano O que vale agora É o espetáculo Da agressividade Depois Todo mundo fica chocado Não Porque isso não deveria acontecer Porque isso porque aquilo Mas na hora que o bicho está pegando Basta a gente ver nas novelas Essa novela que acabou agora Que deu uma audiência absurda Ela deu isso por quê? Porque aquele tom de agressividade De ameaça De pega Faz e acontece É algo que chocou A nossa sociedade E as pessoas gostam Né Quem não gosta Wagner? Todo mundo gosta Isso é uma coisa genérica No nosso mundo hoje Aí tem as pessoas Que falam assim Nossa Mas que horror esse futebol As pessoas estão se matando Ali direitinho Quando passa um capítulo De novela Que a vilã está tomando Uma paulada A audiência sobe E aquela pessoa Que ficou horrorizada No campo de futebol Ficou fascinada Pela cena da novela Então na verdade é assim Basta o estímulo certo Que todo mundo Acaba mostrando Essa face Da agressividade Que está adormecida Dentro de nós É aquela história assim É só apertar Que geme É só saber Onde cutucar Exato No dia da vingança Quer dizer O Brasil praticamente parou Para poder ver a vingança E o que a doutrina espírita Fala com os ensinamentos Dos espíritos Sustentado pelos ensinamentos Cristãos Perdoar é teu próximo Perdoe sete vezes setenta Vezes sete Aquela coisa toda E que perdão Que nada Quer ver a vilã Tomar uma paulada É isso que a gente gosta De ver Então na verdade Isso é instintivo E a gente só vai aprender A domar isso tudo Conforme a gente for Vivenciando experiências Dessa mesma natureza Contra nós Quando alguém Viesse vingar contra nós Quando nós Sofrermos agressividade Então a gente vai usar Aquela resignação Aquela compreensão O exercício do perdão Aí sim a gente vai conseguir Assimilar o verdadeiro sentido Desses valores Se não for na prática Na teoria é muito fácil Você falar isso É muito fácil falar assim Não, não Eu sou capaz de perdoar Até alguém Me despejar em cima de você É a vingança dele Aí você vai começar a pensar Se você vai perdoar Ou não vai perdoar Por isso então Estarmos encarnados hoje É vivenciarmos Experiências práticas Daquilo que a gente aprende Na teoria No mundo espiritual Por isso que a encarnação É uma necessidade Para o espírito É aqui que ele vai pegar No seu dia a dia Essa experiência A Miriam colocou Nem muitos ficaram frustrados Porque no final A vilã se arrependeu Pois é Já pensou Todo mundo jogava contra ela De repente ela se arrependeu Ninguém aceitou O arrependimento dela Um problema grave Por isso que a gente fala Quando a gente vê que Essas exposições Que a gente coloca Essas imprudências Essas negligências Que nós colocamos A nossa vida em risco Na verdade Isso é uma busca pessoal Não tem nada de nobre Na nossa atitude atual Hoje Sumiu de novo? Alô? Alô? Voltou? Beleza Então não tem nada de nobre Nessa atitude Que a gente Nessa experiência Que a gente vivencia Tudo tem um objetivo pessoal E se envolve Se você se expõe Por um objetivo pessoal Por um objetivo egoísta Você não se expõe ao risco Como por exemplo Como é que a gente pode caracterizar Um bombeiro Que entra num prédio em chamas Expondo a própria vida Para salvar vítimas Um atleta Que expõe a própria vida Saltando de cima de um avião Com paraquedas Meio diferente Qual dos dois Ali tem mais nobreza No tipo de atitude? A gente percebe Que um está sendo imprudente Por uma questão de prazer O outro está tentando Está tentando salvar alguém Para poder fazer Mas na verdade O final pode ser o mesmo Para os dois Os dois podem desencarnar Nessa situação Mas o objetivo A proposta dos dois Era completamente diferente Um buscava adrenalina O prazer O outro buscava O sacrifício pessoal Para salvar o outro É nisso que eu coloco Então quando a gente fala De imprudência Essa imprudência Não caracteriza suicídio Mas a imprudência Traz consequências Porque você se expôs ao risco Deliberadamente Por uma questão pessoal Nada de nobre Então é desse ponto de vista Que eu queria colocar para vocês Vamos aqui para o próximo Para a gente poder acelerar Um pouquinho mais 955 É a próxima questão As mulheres Vamos virar a página pessoal Agora vamos acalmar Os nossos pensamentos Os nossos corações Vamos agora virar a página Para a gente ver Uma outra circunstância Em que o suicídio Acaba sendo observado As mulheres Que em certos países Se queimam voluntariamente Sobre os corpos De seus maridos Podem ser consideradas Como tendo-se suicidado E sofrerem as consequências disso Kardec quando fez esse comentário A gente teve a oportunidade De fazer um comentário Mais aprofundado Na outra Na primeira Primeira versão Do nosso estudo Já que essa é a segunda Leitura que a gente faz Do livro dos espíritos Nesses oito anos De trabalhos Aqui na nossa sala Eu comentei com vocês Sobre Umas mulheres Que viviam na Índia Tá Então essa Essa era uma cultura Kardec quando fez essa referência Bom dia pessoal que chegou Kardec quando fez essa referência Ele falava sobre As indianas Né Porque nós temos ali Eu vou ler pra vocês aqui Um texto Só pra vocês se contextualizarem Diz o seguinte então Imolação Das viúvas hindus Imolação É exatamente isso Você ser queimado Sati Ou suti É um antigo costume Entre os hindus Hoje em dia Estritamente proibido Pelas leis do estado indiano Que obrigava No sentido honroso Moral E prestigioso A esposa viva Devota A se sacrificar Viva na fogueira Da pia funerária De seu marido morto O historiador Aristóbulo De Cassandreia Que acompanhou Alexandre O Grande Em sua época Viagem à Índia Já descreveu Um sati Presenciado Pelas tropas gregas Na cidade de Taxila Uma localidade histórica Atualmente Pertencente Ao território Paquistanês Entre outros Exploradores europeus O português Barbosa Visita o império Via Vijai Nangai Em 1510 Onde ele presencia Um sati É uma prática Que segundo ele Era prevalente Da comunidade Kshatriya Apesar da proibição Governamental Existem dezenas De relatos De ocorrências De satis Nas últimas décadas Tão recentes Quanto ao ano De 2006 A erradicação De uma prática Cultural Tida como nobre Exige um esforço Contínuo Por parte Das autoridades Oficiais Existem variações Dessa prática Por exemplo Há registro De satis Simbólicos E satis De enterramento Vivo Em comunidades Onde a prática Excepcional De enterramento Prevalece Divergindo Do padrão Da cremação A prática Do sati Pode suscitar Várias especulações De cunho Antropológico Social Fazendo surgir Hipóteses Tais como A prevenção De um possível Assassinato Do marido Por exemplo Por envenenamento Como já acreditavam Os gregos antigos Que tiveram contato Com tais aspectos Da cultura Milenar Indiana Dada Dinâmica De mestre Versos escravos Nesses casamentos Tradicionais A outra É a bem estabelecida Diminuição De interesse Por parte Da família Da viúva Em manter Com mais uma boca A ser mantida E sustentada No seu lar O fato Da viúva Indiana Até hoje Em dia Ter que enfrentar Grandes dificuldades Financeiras E a perda De prestígio Social Perante a sua Sociedade Parece confirmar Tais especulações Conceituais Lembrando De uma vez Que uma vez Casada Vira regra Muda-se Para a casa Do marido Da casa Dos pais Do noivo Então aqui A gente tem Essa questão E aqui coloca também Práticas culturais Comparadas Compara-se A prática Da autoimolação Das viúvas De certas comunidades Indianas Com aquelas Dos vikings Anglo-saxões E germânicos Na qual A sua principal Escrava Na prática Sua esposa Deveria morrer Acompanhando Seu mestre Em seu barco Funerário Que de acordo Com o costume Antigo Era incendiado E lançado Ao mar Então isso aqui É bem interessante Porque no caso Dos vikings Ou dos próprios Anglo-saxões Aquele que morria No caso Uma pessoa nobre Era colocado Num barco Esse barco Era incendiado Eles lançavam Indo pro mar E eles ficavam Cultuando Da margem Daquele Lago Ou daquele mar Aquele barco Pegando fogo E afundando E aí então Colocavam a coitada Da mulher junto Para poder fazer isso Então as satins Nesse caso da Índia Era essa prática As mulheres Eram muito desvalorizadas Ou são ainda Muito desvalorizadas Tanto que nós temos Casamentos arranjados Ainda na Índia No século XXI Que apesar de nós Estarmos no século XXI É uma sociedade Extremamente tradicional Então nós temos Muitos casos Eu vi um filme Recentemente Que me esqueci o nome Agora Se eu não me engano Foi esse que você Colocou agora As margens do Rio Sagrado Se eu não me engano Foi esse Era o caso De uma garotinha Que tinha ali Por volta dos seus Treze anos Que foi dada Para casamento Com um homem De mais de quarenta anos Logo depois Que eles se casaram Esse homem morreu E essa criança De treze anos Foi considerada viúva Então ela foi mandada Para a casa das viúvas E nessa casa das viúvas Era um depósito De viúvas Que elas ficavam lá Até morrer Porque elas já não tinham Mais espaço na sociedade E essa garota Com treze anos No meio daquelas Daquele bando de senhoras De velhas De idosas E tudo mais Que eram viúvas Ela aprontava o diabo Naquilo ali Porque ela tinha ali O diabo no corpo Ela era assim Hiperativa Ela pulava Chacoalhava Eles não aguentavam A presença dela lá Mas ela era uma viúva E ela foi condenada Nessa idade A viver assim Para o resto da vida Ela era A cabeça dela Era raspada Para que ela pudesse Ser identificada Como sendo uma viúva Aquela linha Aquela tinta Que eles passam na testa Para poder mostrar Que a mulher é Um risco na testa Que passa Para mostrar Que a mulher é casada Ela perde aquela linha E ela fica confinada A esse local Eu não lembro Faz um tempo Que eu assisti também Mas é mais ou menos por aí Mas só treze anos Já é o suficiente Já dá para ter uma ideia Do drama que ela vivenciava E por que isso tudo? Porque quando no caso Um jovem desencarna Naturalmente o patrimônio dele Vai para a viúva Mas a família do noivo Não aceita isso Então impõe a essa viúva O sacrifício da autoimulação Aí ela morre Todo o patrimônio dele E volta para a família dele Porque já pensou Aquela ideia bem egoísta Da nossa sociedade O meu filho é da parte Do meu patrimônio Ele se casa Ele morre E o meu patrimônio Vai para a mulher Que eu nem conheço direito Já que os casamentos lá Eram arranjados Então era uma forma Dessa sociedade tradicionalista Embora hoje A gente faça isso De modo diferente Tenta entrar na justiça Para reaver os bens Aquela coisa toda Lá existe essa prática Da autoimulação Então Kardec coloca Essa pergunta Exatamente baseado Nessa tradição Então ele coloca As mulheres que em certos países Se queimam voluntariamente Sobre os corpos De seus maridos Podem ser consideradas Como tendo se suicidado E sofrem as consequências disso A resposta dos espíritos Elas obedecem A um preconceito E geralmente o fazem Mais pela força Do que pela própria vontade Acreditam cumprir um dever O que não é característica Do suicídio Sua excusa Quer dizer Sua desculpa Está na falta de formação moral Da maioria delas E na sua ignorância Essas usanças Bárbaras E estúpidas Desaparecem Com a civilização Então Já começa ali Perceber que Que nesse caso É tradicional Alguns relatos Que eu tive oportunidade De ler A mulher tinha medo Com aquele próprio Sentimento De auto-preservação Um instinto De auto-preservação Ela não queria Se jogar na fogueira A família do novo Pegava e jogava ela Então na verdade Ela cumpria Um protocolo social Imposto pela sociedade Mas ela não tinha Intenção de fazer isso Então no caso A desculpa dela Era exatamente Essa ignorância Era uma sociedade Atrasada Com uma cultura Atrasada Uma cultura primitiva Que ela simplesmente Respeitava E na verdade Ela não tinha Conhecimento disso Mas como os espíritos Colocam Essas usanças Bárbaras e estúpidas Desaparecem Com a civilização Como foi o caso Dos casamentos arranjados Dos sacrifícios humanos Da auto-imolação Na época dos egípcios Quando os escravos Tinham que ficar presos Com o faraó Dentro da sua pirâmide Então quer dizer São pensamentos atrasados Que tem uma tendência A se modificar Mas no caso da Índia Por exemplo Ela é considerada A sociedade mais antiga Do planeta Ela tem mais de 8 mil anos de história Tendo 8 mil anos De história Vivendo de um modo Tradicionalista É muito difícil A gente mudar os hábitos Então as leis Se transformaram Como a gente viu aqui As autoridades Elas acabam Elas acabam Impedindo Elas acabam Colocando leis Para que isso não aconteça Mas Para aquelas regiões Em que a lei Não alcança Em que a lei Não consegue Atingir de uma forma efetiva Essas práticas Continuam presentes O Flávio colocou Nós já devemos ter vivido Por lá Sabe Deus Por onde nós andamos A juta de boca aberta De repente foi a gente Que jogou ela na fogueira Ela nem sabe Então a gente vê Que são situações Que é uma delícia Por isso que eu sei Eu sinto um prazer enorme Em isso da história Principalmente dentro Dessa visão antropológica Que a doutrina espírita Nos proporciona Que a gente começa A analisar o comportamento Dos seres humanos Dos espíritos Lá naquele começo Lá passando Pelas suas modificações Os seus aprendizados O processo de reencarnação Que vai chegando para nós Mostrando essa evolução E aquilo que a gente vive hoje Aquilo que a gente vive hoje Nada mais é do que Uma evolução Desses estados primitivos Do nosso passado Eu sou fascinado Por essa matéria Por estudar isso tudo Vamos lembrando aqui Assistam ao filme Esse que foi recomendado Que é ótimo Você passa na época Em que Gandhi Ainda lutava pela independência Então mostra assim Os hábitos Eu gosto muito De estudar esses filmes Que são fora Daquele eixo hollywoodiano Então você pega Um filme que é paquistanês Um filme que é iraniano Um filme que é chinês Um filme que é indiano Porque eles são produzidos Dentro das características De cada Culturais De cada região E traz para nós Uma visão Que a gente nem imaginava Como era E a gente começa A ficar fascinado Com esse aprendizado Que isso vai nos proporcionando Porque é matéria De consulta Para aquilo que a gente Mais gosta de estudar Que é exatamente Estudar a natureza Do espírito E o espírito Só evolui E é só evolui Através Dessas experiências Que ele vai assimilando Que ele vai compreendendo Que ele vai se esclarecendo Bom meus amigos Fechamos por aqui O nosso estudo de hoje Mais uma vez A gente Achei que fosse terminar hoje Mas acabou que não conseguimos Tem a questão 956 Que é a próxima Que a gente vai estudar 956 e 957 Que são dois temas também Que dá para a gente Aproveitar bastante No nosso próximo encontro Na quinta-feira Então meus amigos Fechamos por aqui O nosso trabalho Eu espero que As nossas análises Tenham ali Acendido Algumas luzinhas Já é Hermes Quinta-feira É verdade Dia 25 Tema livre pessoal Então vamos preparando A nossa sabatina O nosso pinga-fogo Quinta-feira agora Última quinta-feira do mês Tema livre A gente não vai seguir Nenhum tipo de livro É só vocês chegarem aqui E soltar os cachorros Aqui que a gente tenta segurar Então fechando por aqui O nosso trabalho de hoje Lembrando Como a gente colocou Nada que a gente estuda Quando a gente coloca A nossa opinião É conclusivo Ele é apenas reflexivo E sendo reflexivo Hoje a gente tem Uma forma de pensar Um pouco depois Nós teremos Uma outra forma de pensar Porque o nosso pensamento Vai evoluindo Então por isso É importante Sempre a gente ter Essa visão De que reflexões Sempre expandem A nossa visão Para novas ideias Para novos pontos de vista Mesmo que esses pontos de vista Não sejam Compatíveis com aquilo Que a gente pensa Mas é importante Perceber que Como aquilo não é Definitivo Nos permite Reflexões mais abertas E aí depois A gente vai sendo Seletivo Conforme o esclarecimento Vai chegando De um modo mais amplo Então legal Então legal